E aí galera, beleza? Gente, eu tô aqui só pra avisar pra vocês que a CraftX tem um novo membro Vocês vão ver ele aqui nesse vídeo Então já deixa o like e compartilha com todo mundo Fechou? É nóis Eu fui de verde Eu sou o rosa Eu sou o vermelho Eu sou o rosa Eu ganhei uma habilidade Eu ganhei uma habilidade, poção de cura Calma aí galera Qual que é a minha habilidade? Eu não sei qual que é a minha habilidade Objetivo Proteja sua cama e destrua os inimigos Qual que é a minha habilidade? Só pra saber É o Heron do meu lado? Caramba Ah não A gente tem que guardar pro final Pode brigar aí com Não, mas ele é embaçado Eu também sou É sobre isso Eu também sou Essa é embaçada O cara é embaçado É, tudo isso é o Desgraça Ah, beleza Ah, você é louco Eu não quero que você toque no meu diamante Entendeu? Mas é verdade O diamante é nosso É meu É meu É meu É meu Você rala a peça Vai pro diamante Tu dói lá Que esse aqui é meu Não Você Relógio, já vou ir pra aí Já Ah é É meu Lógico Ah não Você vai ralar daí Não Você é que vai Você não vai nem chegar Você vai ralar daí Não, 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 não Eu não sou ralador pra ralar É, é Caralho Caralho Desgraçado esse cara, mano Oh, sacanagem O Luiz aqui Ué, ele caiu Morreu O cara morreu Ah, o Luiz tá do meu lado Ah O cara é o Ciano Eu achei que era o Ren Não, eu tô do lado do Pegasus Por isso que eu Ah, eu então ataquei ele sem querer Então Não vem a nós Não vem a nós Vamos fazer um pouquinho aqui Quer fazer timinho Ah, o que é isso Quer fazer timinho Depois a gente Depois a gente se destrói todo mundo Bora aqui Não Não, 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 não Sem timinho Que é isso Alguém aí já perdeu a caminha Olhei Já quebrei a cama O cara comeu maçã dourada Ih, comeu meia Eita Olhei, olhei, olhei Olha nas suas costas Vixe Lá ele Vou ter que colocar uma câmera Luigi Eu troquei de ilha Porque eu sou Ah, você tá brincando Como é que eu vou sair daqui agora? Ih, vai ter que voer O Pegasus tá se achando Ah não, deu bom Deu bom Deu pra sair Ah O cara, vai bagaçar Ih, rapaz Ferrou, 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 ferrou Como é que eu vou voltar pra mim ele? Seja bonzinho, Brian Seja bonzinho Mano, cê chisp Seja bonzinho Eu não quero arrumar confusão Seja bonzinho Eu não vou pegar o diamante Vou deixar o diamante aí, cara Nossa Você não vai querer ir no meio Junto com o Não vem aqui não Eu rebato, hein Eu rebato Você rebata? Eu rebato Ah, chimarrão Ah, chimarrão Segura, hein Que é isso? Jogador caro Ah, tá achando que eu sou o Varz, hein? Hum, tem como botar sharp nos dois Eu não sabia Olha Ha, tá achando que eu sou o Varz, hein, louco Ah, virou festa Ah, virou festa Ah, virou festa Ela tá precisando me atacar, eu tô fixo Cara, gastoso Peraí, maluco Dá o branco de novo Oxi Tá Sai daqui Eu tô aqui não Sai daqui Eu não tô aí Não Não O Luiz veio aqui Mas você deu de volta? Calma, calma, calma Tá, sai daqui Sai daqui Não, dá o diamante Não, desgraçado Que pena que eu não perco os itens Não perde não? Não, eu não perco Não, vai, vamos testar, na moral Dá uma esmeralda Dá uma só Só dá uma Dá só Vamos testar pra ver se é realmente Vai, calma aí Vem aqui que é mais seguro Fica aqui na beiradinha Porque eu fiquei na dúvida, realmente Já pra mim te dar um hit Porque eu fiquei na dúvida Pode dar? Vai, vai Porque eu fiquei na dúvida, realmente Pronto, vai Matou Ganhou a esmeralda Ganhou? Deixa eu renascer É, é mesmo Melhor tá aqui Ô, louco Os cara descobriu um bagulho Que caí tem, velho Ai, ai, ai Nada mais justo Que isso, mano Ó, tá, essa pressa é muito boa Pode dar mais o diamante Dá, né O diamante vem pegar Ó, Rer aqui, Zé Matei o Drick Não, velho Eu não vi o Rer, Zé Receba Que o cara não foi de empreendedor O melhor do mundo Ô, Drick Ai, droga Nossa, gastei sem querer, mano Ficou minha maçã Gastei sem querer, querendo Ação, o coelho dourado Sorrir Oxi Meu Deus Eu vou... Ação, caos É, o caos O cara é sumiu, Zé Que isso O caos é como a balança A balança deve estar Cadê o Drick? Oxi Neste momento Ela está desequilibrada E precisa... Cadê os caras, velho? Os caras não vêm pra cá Mas tá eu e o Rer Tô tretando, mano Que isso Por que tu não quer ir pra ir? Não, Drick Eu não quero ir pra ir, não Será que tem tempo, Zerongoli? Acho que não, né? Ah, não, velho Isso aqui é muito ruim Eu saio voando Nossa Toma, excelente Não, Luiz, foi bem, velho Agora eu tô com a porta Então, Adri Nossa, velho O bicho safado, velho Ele foi lá Matei, double kill Sim Ele vacilou, ele vacilou Vai, vai, vai Ele vacilou Tá vacilando Caraca, velho Droga Eu tô indo Sabe que faz Eu tô indo Sabe que faz Experimenta mais Ele é um golem Aqui, ó Ai, droga Nossa, o cara quase ainda Vai, que seguiu Oh, can you see Tá, tá Eu tô com a esmeralda Vai ter 45 mil packs de esmeralda 35 packs de inferno É, que eu consigo Ai, você conseguiu ir na minha Você consegue ir na dela, sim Bu Bu Sou Bu Ah, eu tinha que voltar a pensar nisso Ué, eu tô indo com 12 Nossa Nossa Agora já era Ai, ai, amigo Morreu Morreu, morreu Acabou o game Aê, let's go Acabou o game